Eu não vou condenar seu passado, nem sequer julgar os erros teus. Todo aquele que julga os erros de alguém, afinal vai também ser julgado por Deus. Por te amar tive mil inimigos, contra todos lutei e venci. E até me livrei de futuros perigos, pelos falsos amigos que eu descobri. Eles dizem que é impossível transformar o destino de alguém. Sendo assim, precisava então confessar que não posso mudar o meu destino também. Bem quiseram que eu te odiasse, ao contrário, porém aprendi. Aprendi a viver odiado por eles e amado por ti.